Cara, presta atenção nesse vídeo aqui. Sim, isso que você tá vendo aqui é um cardume enorme de tubarões. E esse evento aqui é uma coisa difícil de se registrar, porque esse é um comportamento muito difícil de ser visto em algumas espécies de tubarões. Principalmente porque a maioria dos tubarões caça sozinhos. Aqui eles estão caçando todos em grupo. E não é apenas uma caça em grupo. Aqui todos eles estão em frenesia alimentar. O frenesia alimentar nada mais nada menos é do que quando o tubarão entra no modo ataque total e morde tudo que ele vê pela frente. Muitas situações podem causar o frenesia alimentar em um tubarão ou num grupo de tubarões, mas geralmente está associada a uma abundância de presas. Nesse caso aqui aconteceu porque ali também havia um cardume de atum. Inclusive esse barco aqui onde as pessoas estavam gravando estava tentando caçar, pescar esses atums quando do nada os tubarões apareceram e começaram a devorar tudo. E essa estratégia aqui é muito importante para esses animais aqui conseguirem comer esses cardumes de peixe. Porque quando eles chegam todos ao mesmo tempo em frenesia alimentar, geralmente o cardume de peixe que eles estão atacando se agrupa e não consegue fugir porque está completamente cercado pelo cardume de tubarões. Então como nessa situação os tubarões atacam de todos os lados, os peixes realmente não conseguem fugir. Ah, e nessa situação aqui é extremamente perigoso entrar na água ou cair na água, né? Até porque os tubarões não estão nem vendo direito o que eles estão fazendo ali. Eles realmente entram num estado puro de caça e matança. Então sim, se alguém pular aqui no meio não vai durar muito tempo. Realmente vai ser despedaçado pelos tubarões. Mas lembrando, como eu falei, não é uma coisa fácil de acontecer. Isso não rola o tempo todo, principalmente no litoral, geralmente em mar aberto e por conta de cardumes de peixes que eles estão caçando. Então não precisa se preocupar de você estar nadando na praia e do nada parar no meio de um cardume de tubarões e eles acabarem entrando em frenesia com você. Relaxa, isso não vai rolar. Relaxa. 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 Relaxa.